Fala galera, de volta aqui com mais um episódio de Need for Speed Hot Pursuit Part 17, continuando os eventos com o policial. Para começar eu vou escolher esse evento, é um evento interceptador, nesse evento eu vou ter que perseguir um ex-agente e prendê-lo. Para esse evento eu tenho aqui o CCX e o Agera, vou escolher o Agera. E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?